Oi gente, bom, o vídeo de hoje é sem roteiro, eu simplesmente, sério, eu simplesmente decidi sentar aqui, ligar a câmera e bater um papo com vocês, conversar, realmente abrir o meu coração, falar sobre algo que eu tenho vivido e que eu pude tirar uma percepção diferente agora e que eu decidi gravar pra registrar e também poder ajudar talvez algumas de vocês que estejam passando pelo mesmo que eu, né? Bom, já tem um tempo, assim, que eu vivo com a sensação de incapacidade, sabe quando você sempre tenta ser melhor, quando você sempre tenta fazer as coisas, mas aí você se depara com as suas limitações, com as suas dificuldades e aí muitas vezes eu me via pensando, gente, parece que eu sempre erro nesse mesmo ponto, parece que eu sempre caio nessa mesma coisa, né? E aqui entra principalmente a minha dificuldade de lidar com os imprevistos, então se alguma coisa não sai conforme eu quero, conforme eu planejei, conforme eu pensei, isso já me desestrutura, isso já me irrita ou me deixa triste ou me deixa desanimada, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu tenho essa dificuldade E de uns tempos pra cá isso tava me chateando mesmo, né? Me deixando triste porque eu via que eu sempre falhava nisso, né? E aí a gente entra num ciclo, porque aí você quer fazer algo, não sai conforme você esperava, né? Acontece algum imprevisto, daí eu me irrito ou fico triste ou me desanimo por causa desse imprevisto Daí eu entro num ciclo, né? E aí que eu não consigo fazer a mesma coisa, enfim, já tinha muito tempo, assim, né? Que eu tava, assim, isso me incomodando E aí que eu tenho feito terapia com psicóloga, né? Eu fiz meados de 2019, fiz por um ano inteiro e foi muito bom, me ajudou a enxergar alguns pontos da minha vida, assim, com um olhar diferente E aí nesse ano eu senti vontade, assim, senti necessidade de voltar, porque como eu sempre trabalho com vocês, né? Ajudando a solucionar problemas de vocês em relação à autoestima, eu vou compartilhando as minhas experiências Eu sempre gosto de ter também esse horário externo em relação à minha vida, né? É muito importante pra mim ter esse acompanhamento, né? Ter uma pessoa ali que vai tá me ajudando a solucionar os meus problemas também, né? Porque como eu sempre falo com vocês, eu tô aqui ajudando vocês em relação à autoestima, à busca pelas virtudes, a ser uma pessoa melhor Não porque eu já cheguei lá, muito pelo contrário, mas porque eu tô trilhando esse caminho Então ter esse acompanhamento com a psicóloga tem me ajudado demais, ela é muito querida, é uma pessoa, assim, que eu já admirava, né? Já acompanhava no Instagram, enfim E tem sido maravilhoso pra mim E aí, que hoje, eu tive uma virada de chave, assim, através de algo que ela me falou e que tem a ver com isso que eu falei com vocês, né? Essa minha dificuldade e tudo mais E que eu queria registrar aqui, compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas de vocês Bom, eu compartilhei com ela, essa semana, um trecho de um livro que eu tô lendo, que é o Leveza Feminina, da Aziza Fernandes Um trecho lá que, nossa, eu fiquei brincando com o Gabriel, eu falei, nossa, eu levei um monte de tapa, esse livro tá me dando tapa O que que tá acontecendo? Eu pegava o livro e fingia que o livro tava me batendo Porque eu li cada coisa, assim, que eu precisava E tem um trecho desse livro que fala pra gente se perguntar profundamente se a gente é uma mulher agradável Não dessas que gostam de sair como boazinhas, mas uma pessoa realmente agradável Aí aqui ela fala justamente sobre a reclamação, que uma mulher agradável não fica reclamando o tempo todo Que é realmente incrível como a gente acha, né, que às vezes é justo e louvável falar dos demais às escondidas E se deixar levar pela falsa sensação de alívio que esses pseudo-desabafos trazem Falamos por falar, aí aqui entra como eu justamente tava, né Falamos por falar, reclamamos por reclamar e gastamos a substância da alma, que é tempo, inutilmente Ele vai sendo perdido em banalidades que nos trazem um fruto amargo de digerir, a tristeza Eis o desafio feminino que encontro Não ser agradávelzinha para os outros em nome de ganhos e benefícios sobre as alegrias dos demais Mas ser realmente agradável com naturalidade, simplesmente por ser grata, sem perder a firmeza ou decisão A gratidão muda tudo Nela encontra um caminho para ser agradável a Deus e consequentemente com quem convivo Guardem muito bem essa palavra, gratidão, ser grata E aí eu compartilhei também com ela um outro trecho que me marcou muito do livro Falar com Deus Que tem várias meditações diárias Lembrem dessa palavra, pessimismo Mesmo que o seu empenho constante por servir o Senhor não dê resultados externos que se possa gloriar Que grande engano quando o demônio procura que a alma se encha de pessimismo em face dos resultados aparentemente irrisórios dos seus esforços Que é o que eu tava passando, né Eu olhava assim, eu me esforçando, me esforçando, tentando melhorar, tentando, né E aí eu via talvez resultados irrisórios diante desses meus esforços E pelo contrário, como o Senhor fica contente, às vezes muito contente com a nossa luta diária Com o nosso recomeçar contínuo Então lembrem-se bem disso, né Gratidão, pessimismo e recomeçar contínuo E aí eu falei pra ela, né, o quanto esses trechos aqui, desses livros, me mudaram, né Mudaram a minha percepção em relação a isso, né, que eu tava passando De sempre me olhar com esse olhar pessimista E essa reclamação, né, que no livro da Aziza falou bastante sobre a mulher que reclama, né Essa coisa de a gente ficar querendo reclamar Eu até comentei com ela, eu falei, ó Eu acho que eu não costumo reclamar tanto dos outros Ou talvez de algumas coisas externas Mas eu reclamo muito de mim mesma, sabe Eu fico o tempo todo reclamando, reclamando, reclamando De pequenas coisas, coisas talvez externas relacionadas a mim Tipo ao meu trabalho, ao almoço que eu faço As coisas que eu arrumo E assim, eu já sabia que reclamar não é algo bom Eu já sabia daquele exercício de você ficar sete dias sem reclamar Eu já falei isso pra vocês algumas vezes Só que sem perceber, eu caí nisso, sabe E eu tava o tempo todo reclamando de mim, enfim E aí eu decidi, né, que eu ia trancar a minha boca diante das reclamações E não reclamar, né E eu comecei a fazer isso já tem uns dias E como melhorou Mas é que agora, entra um ponto Que foi o que a gente tava conversando agora há pouco Que eu falei, caramba, eu preciso sentar e conversar sobre isso E gravar um vídeo e deixar isso registrado Pra poder ajudar vocês também, sabe Que aí, né, eu comentei tudo isso que eu já comentei aqui com vocês Eu falei com ela Falei, olha, eu tenho muita dificuldade de lidar bem com esses imprevistos Com essas dificuldades Com essas cruzes Que a gente encontra no cotidiano, no dia a dia, por exemplo O meu filho que não dormiu na hora que eu achei que ele ia dormir Um vídeo que eu tentei gravar e não consegui Um almoço que eu queimei Essas pequenas coisas do cotidiano Esses pequenos contratempos Essas pequenas cruzes, né Esses pequenos sofrimentos Pequenas coisas que não dão certo Eu tenho muita dificuldade de lidar com eles Mas em contrapartida, né Eu até falei com ela Eu falei, ó, em contrapartida Eu tô aqui lembrando Por exemplo, do nascimento do Bielzinho, né Daquele dia que foi tão difícil, né Assim, foi um sofrimento Eu falei com ela, né Eu falei, olha Teve ali a questão da hemorragia, né Primeiro na gravidez No final da gravidez Eu fico doente, né No relato de parto eu conto tudo Aí fico doente Aí acordo passando muito mal, né A pressão muito alta Aí fico delirando Fico ali entre a vida e a morte, né Aí vai pra uma cesárea de emergência A cirurgia já é muito complicada, né Os pontos, muita dor Enfim E eu falei com ela Eu falei, olha E eu lidei com isso muito bem Assim, eu não fiquei reclamando Daquela situação Eu não fiquei, é Ai, olha Que sofrimento Não sei o que Nossa, olha que tristeza Eu queria o parto normal E não deu certo Eu falei com ela Eu falei, olha Diante desse sofrimento Dessa cruz Que foi muito maior Do que as coisas que eu enfrento Aqui no meu cotidiano Eu lidei muito bem Assim, eu consegui aceitar aquela situação Abraçar aquele sofrimento E passar por ele Sem reclamações, sabe Eu falei com ela Nossa, então eu percebo Que eu realmente tenho Muito mais dificuldade Nas situações do cotidiano Nas pequenas coisas, né Aqueles muitos poucos Que eu sempre falo com vocês E eu ainda falei com ela Eu falei, nossa Eu sempre falo isso Para as minhas seguidoras Da importância das pequenas coisas E é algo que eu tenho dificuldade Que ela falou assim, né Ela me ouviu e tudo Aí ela falou assim Ó, Ana Diante do nascimento do seu filho, né De tudo que você viveu De tudo que aconteceu naquele dia Ela falou assim, ó Muitas pessoas também passariam Por esse sofrimento Que é grandioso Reclamando Não aceitando o que aconteceu Murmurando Reclamando ali Da cirurgia Do... Nossa, mas por que isso aconteceu? Eu queria que fosse de outra forma Ela falou Muitas pessoas Diante desse imprevisto maior Que saiu diferente do que imaginava Muitas pessoas também iriam reclamar Então já foi uma grande vitória Pra você não ter reclamado Você ter aceitado Essa circunstância Você ter tido esse olhar Diferente, né Esse olhar de saber aceitar Esse sofrimento e tudo mais Mas Nessa situação Talvez você possa ter lidado Com ela dessa forma Pela gratidão a Deus Em saber que ficou tudo bem Ela falou Falou assim, ó Talvez você possa ter visto, né Tudo que aconteceu E ter pensado Caramba, eu tô bem, né Não aconteceu nada comigo No final das contas, né Fiquei ali entre a vida e a morte Mas no final Deu tudo certo E tá tudo bem com o meu filho A gente tá bem Então talvez movida Por essa gratidão De forma muito concreta, né Você viu que Caramba, que sofrimento Mas no final Nossa, nosso Senhor Salvou a nossa vida Então talvez por causa Dessa gratidão Você não Nem reclamou, né Nem pensou em reclamar Eu falei Na hora que ela falou isso Eu relembrei de tudo Que aconteceu E realmente foi Esse o sentimento Que me veio Gente, eu não conseguia reclamar Eu só conseguia agradecer Eu só conseguia olhar Pra situação Por tudo que a gente passou E pensar Caramba, tá doendo aqui ainda Tá difícil Ainda tô um pouco assim Mexida pelo susto e tudo mais Mas eu tô muito feliz Porque nosso Senhor Salvou a nossa vida Tá tudo bem, né E eu fiquei muito movida Pela gratidão E aí ela falou No nosso dia a dia Como a gente não consegue Enxergar numa proporção Muito grande As inúmeras graças E benefícios Os milagres Que a gente recebe Todos os dias O milagre da nossa própria vida, né O milagre da gente acordar Da gente ter mais uma chance Como a gente não enxerga Essas coisas A gente cai no pessimismo A gente cai nessa ingratidão A gente cai nessa reclamação Nessa murmuração Porque a gente não consegue Olhar pra esses pequenos sofrimentos E pensar Nossa, mesmo diante desse contratempo Dessa coisa que não saiu Conforme eu esperava Mesmo assim Aqui, né Nessa pequena coisa Numa proporção menor Tem um milagre muito grande Que é o milagre de que Deus me deu um novo dia Deus me deu uma nova chance E é nessa situação É nesse pequeno sofrimento Que ele quer me salvar Que ele quer salvar a minha vida Assim como ele salvou Naquele dia Que foi sofrido Que teve uma proporção maior Que foi uma cruz maior Que teve também Uma proporção maior No sentido de que eu pude Enxergar mais concretamente Que ali, né Ele salvou a nossa vida Mas são nessas contrariedades Que Deus quer salvar a minha vida No sentido de que São nos contratempos São nas adversidades Que a gente vai se purificando, né Que a gente vai buscando as virtudes Se Deus me manda pequenos sofrimentos Todos os dias Gente, eu preciso agradecer Eu preciso olhar pra isso E pensar que ali Deus me encontra Né Eu li também esses dias Que são nas pequenas cruzes Do dia a dia Que a gente encontra Nosso Senhor E a cruz já não é mais Um patíbulo É um trono No qual Cristo reina Então, nas pequenas contrariedades Ali eu vou me encontrar com ele Ali eu vou encontrar Um motivo pra agradecer Porque ele podia ter Muito bem não me feito Acordar naquele dia Ele podia muito bem Ter me feito fazer com que a minha alma Se perdesse E ali eu iria perder A minha própria vida Entendem que Naquela situação, né Eu consegui ser grata Não reclamar Mesmo sendo um sofrimento grande Eu ficava me perguntando Como que eu não consegui reclamar Se era um sofrimento tão grande Porque eu também consegui Enxergar ali Concretamente Os motivos pra agradecer E aí no dia a dia Como os sofrimentos São menores Talvez A gente possa achar Que os motivos pra agradecer Também são menores Mas não são Porque, né A gente ganhou um novo dia E aí eu lembro de uma música da Aziza, né Toda manhã é um milagre Uma nova esperança E aqui entra, né Aquilo que eu falei Falei pra vocês guardarem A palavra gratidão E a palavra pessimismo Então como Que a gente não vai agradecer a Deus Como não agradecer Diante de tantas coisas Que ele nos dá Diante de tantas situações, né Então se veio uma contrariedade Se veio uma coisa Um contratempo Uma coisa que saiu Conforme eu não tava planejando Ou se eu errei de novo Se eu falhei de novo Em tal ponto Se eu não conseguir perseverar naquilo Vamos recomeçar Fazer esse propósito De ter esse recomeçar contínuo Mas não recomeçar Reclamando Não recomeçar Murmurando Não recomeçar Com esse pessimismo, sabe Mas sim recomeçar Com esse otimismo Com essa alegria Sabendo que Ali Deus nos espera Tudo ele manda Pra nós Pro nosso bem Pro nosso crescimento Então se Se Deus coloca no meu dia a dia No meu cotidiano Várias contrariedades É um bebê que não dorme É uma coisa que Uma comida que queima Se cada coisinha dessa O Senhor permite Que aconteça na minha vida Que bom É porque ele quer Salvar a minha vida Assim como ele me salvou No dia que o Bial Era seu De forma talvez Que eu pudesse ver Mais concretamente Mas a partir de agora Eu quero enxergar Concretamente Todos os dias Em cada dia da minha vida Em cada situação Em cada circunstância Que ele tá do meu lado Sabe Me salvando Cuidando ali de mim Então depois Desse trecho Que fala do recomeçar contínuo Entra justamente isso Que eu acabei de falar Mesmo que eu ande Por entre as sombras da morte Não terei temor algum Nem as minhas misérias Nem as tentações do inimigo Hão de preocupar-me Porque o Senhor está comigo Ele tá do meu lado Ele se apresenta pra mim Não quando tudo acontece Não somente quando tudo acontece Conforme eu planejei Não somente quando o mar tá calmo Mas também nas agitações Também nas dificuldades Mesmo que eu ande, né Nesse vale aí Na sombra da morte O Senhor está comigo Ele sempre está presente Na nossa vida Sempre Que a gente não fique esperando Grandes coisas acontecerem Eu vou bater nessa tecla aqui, né Eu coloquei ali na descrição do meu canal Ali na capa do canal A importância das pequenas coisas Porque a vida ela acontece aqui Agora No nosso cotidiano Nas pequenas coisas Eu não tenho que ficar esperando Uma situação grandiosa acontecer Pra que eu enxergue o milagre da vida Pra que eu tenha um olhar mais otimista Pras coisas Não É agora E é esse recomeçar contínuo, né Eu sempre vou estar errando Eu sempre vou estar falhando Mas eu vou recomeçar E eu vou agradecer Porque eu sei que nessas contrariedades Nesses contratempos Nessas pequenas coisas O Senhor quer me salvar, né Ele tá ali Me entregando essa cruz Pra que eu possa Caminhar junto com Ele Porque Ele tá ali, né Então é isso Não tinha como não compartilhar isso com vocês Porque foi uma virada Sabe quando você tem aquele clique Assim, aquele start Você tem uma virada de chave Você pensa Caramba, como assim eu não tinha enxergado isso antes Talvez muitas de vocês já passaram por experiências assim, né Tem coisas que parece que a gente já ouviu um monte de vezes Mas aí quando a gente ouve de novo Parece que uma coisa ligou com a outra E aí vira uma chave, né São as chamadas iluminações divinas E aí a gente pensa assim Caramba, nossa Não É isso, né Nossa, agora sim Eu entendi Queria compartilhar isso aqui com vocês Pra que também possa ajudar vocês aí, né Nesse processo E lembrem-se sempre dessa analogia, né Do... Eu acho que eu vou lembrar disso pra sempre Assim, eu acho que... Eu já falei com vocês, né Através do nascimento do Bielzinho No relato de parto eu falo, né Deus fez as coisas daquele jeito Pra que eu pudesse aprender muita, muita coisa E naquele vídeo eu falo Mas eu percebo que até hoje Eu ainda tô aprendendo Ainda tô tirando proveito Disso que aconteceu Então todos os dias Eu quero me lembrar, sabe Fazer essa analogia com o nascimento dele, né De que ali eu passei por aquele sofrimento E não reclamei Consegui lidar bem Porque eu pude enxergar concretamente Motivos pra agradecer Mas eu tenho muitos e muitos motivos Pra agradecer todos os dias Todos os dias quando eu acordo Eu já tenho ali um milhão de motivos Pra agradecer Pra ser grata, né Não é só porque ali eu pude enxergar concretamente Que no dia a dia No cotidiano Que talvez eu não consiga enxergar tão concretamente Eu não vou agradecer, né E na verdade Tem coisa mais concreta Do que abrir os olhos, né Olhar o céu Olhar o sol Me olhar no espelho Ver a minha família Ver o sorriso do meu filho O olhar do Gabriel Sabe Tem coisa mais concreta do que isso, gente Tem coisa mais concreta do que eu estar aqui, sabe Do que Deus ter me dado essa oportunidade De aprender isso hoje E sabe E poder mudar E poder ser melhor Tem coisa mais concreta do que isso? Acho que não, né Então que a partir de hoje A gente possa olhar pra essa realidade concreta A gente não tem coisa mais concreta Mais assim do que o nosso cotidiano É no ordinário Que a gente vai enxergando Essas coisas extraordinárias Então como diz a Ziza, né Na canção Toda manhã é um milagre Uma nova esperança Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau